Ah, Rick! Pode falar que o filme é... é sonoro. É assunto. Essa é uma hora tão feliz, é a hora do lanche. Rubão com aquele bom humor natural dele. E o humor é bom, né? A menina aqui é como que ele é. O Ricardo tá variado, paquerando as meninas. O Jota, pra variar, não fala, só come. O Pedro todo confuso. O Pedro todo confuso. O Pedro, oi! Só no final da tarde. Chefe da delegação, o que você está achando da performance da equipe até agora? Muito boa. Principalmente o ambiente reinante dentro da equipe. Todo se divertiu. Estou tomando uma acompanhada no quarto, né? Já sentiu? A palavra do Fidelis. Que é sós uma escolha dele? Essa é uma мечa. Isso acontece... Que é uma coisa... Como ninguém vai ficar... Que é muito bom... Um, é muito bom aqui. E aí...